É porque tem uma vez, eu tinha um quadro que pode ser que volte aí, vamos ver, que chamava Paletolk Show, que eu botava um paletó em mim, um paletó no convidado e entrevistava ele, né? No meu show isso. Só que eu gostava de chamar pessoa da plateia que eu não conheço. Você quer vir? Vem. Tá. E sempre, mas antes eu vou fazer umas perguntas, pra não ser um aleatório, o cara às vezes não quer participar, sobe aqui, você vai fuder o cara. Não, lógico, lógico. Então eu pergunto, quem quer, bicho, sempre tem esse cara, que eu não sei o que acontece na cabeça, um cara que tá com uma mulher assim, não é mulher dele, mas ele quer pegar a mulher e levou. Quer fazer uma graça. Mas ele quer ser uma graça, não. Então ele, eu aqui, ó, eu quero ir, eu quero ir. Aí os querem vir, você tá com quem? Não, com ela. E a mulher já, você via que a mulher não queria. Já deu uma constrangida na tia. Aí eu tava, mas você faz o quê? Ele falou, não, mas quer muito vir? Quero muito vir. Beleza. Então senhoras e senhores, uma sala de palma, esse idiota, eu falei pra ele vir, vem ele. Isso filmando, que a gente, que eu postava, né? Aí esse nem foi pro ar. Aí o cara, e aí, irmão, tudo bom? Tudo bem? Você é da onde? Beleza, tal, tal. Tá com quem? Ele, pô, tô com aquela mulher ali, ó. Eu falei, vocês conheceram ou não? Conheci ela uma vez, primeira, segunda vez que eu tô vendo ela e vou comer ela hoje. Aí eu, ô, vai mesmo. O cara mandou essa. Já mandou essa, assim, aí eu, ô, vai, né? Da baixaria. Vixe, a mulher já assim, ó. Lógico, né? Caralho. Cara, nisso, eu conversando com o cara, essa mulher levanta na plateia e começa a ir embora. Mas óbvio, né, meu? E o cara não vê. Só que todo mundo da plateia vê. E eu também. Porque eu tava entrevistando o cara aqui, olhando assim, e a plateia ali, então ele tava meio que olhando pra mim, ele não viu. A mulher levantou e foi embora e ele continuou, tipo, não, porque hoje, meu irmão, hoje você vai ver. Hoje ela não escapa. Hoje é nóis. Meu irmão gargalhava, porque a mulher já tinha ido embora. Ele achando que tava arregaçando. E eu falando, irmão, eu acho que você não come ela hoje, não. É mais fácil eu comer do que você. E ele... Não, eu tô garantido já, é. Eu terminei a entrevista, falei, volta lá, então, senta lá. Vai lá comer ela. E fiquei esperando, meu irmão. Meu irmão, o cara branco, perdeu a cor, todo mundo, é otário, não sei o menos. Óbvio que esse vídeo não foi pro ar, mas culhambaram o cara, falei, mano, você tem que ser mais malandro. Mas que cara besta, né, bicho? Que imbecil, cara. Eu acho que, o que que passa? Será que passa na cabeça dele falando, essa mulher agora vai sentar gostoso? Porque eu falei que, porra, como é que é isso? Você falando uma bosta dessa? Vai pegar um pau pra mim. Não vai, mano, não vai. Não, não vai. Na cabeça dele, sim. Você falando uma bosta dessa, não vai.